Música Rosane Indica, Vida em Rede, falando do Google Drive Bom, antes era Google Docs, agora é drive.google.com O Drive é um lugar onde você pode arquivar todas as suas coisas na nuvem Pode escrever documentos, pode abrir Excel, PowerPoint, subir o que você quiser Ele é muito, muito interessante porque você faz uma coisa, está em uma lan house Ou está em um computador emprestado, você está fazendo algum trabalho Você vai lá, cria, faz no Google Drive, hospeda, fecha, quando você abrir em outro lugar ele continua lá Então você não precisa guardar ele no HD de lugar nenhum Você deixa lá no Google Drive e acessa, basta você ter uma conta de Gmail Além disso ele tem muitas vantagens, você pode compartilhar uma pasta com outras pessoas Sei lá, está fazendo um trabalho em conjunto, você abre para algumas pessoas, dá o e-mail delas Divide e compartilha aquilo Não dá para viver sem Google Drive Drive.google.com Se você tem uma conta no e-mail, no Gmail, você já tem uma conta no Google Drive Vai lá, aciona, você vai ver que vai valer a pena Nunca mais você vai querer ficar sem Uma mão na roda Você vai lá, ia! Olha! Tchau tem a conta no e-mail, no Instagram!. Fimi carro.com Tchau! 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 Obrigado.